Caralho, viado, tô todo dolorido aqui, mano Porra, todo pinicado nessa merda Nunca mais faço isso, nunca mais faço isso Tô todo quebrado, viado Assiste o vídeo aí, cara, já mete o like aí se tu gostar, beleza? É nóis, tamo junto, doido Bora, 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 bora Nossa vida aqui é louca, é hardcore Hardcore Vai, vai, vai Vamos se foder Nesse jogo que só fode a gente Esse jogo é pior que o Blood Strike É pior que o Blood Strike Pra dar uma dor de cabeça no nego Vai, nego, vai, nego Ô, moleque, não, eu tô muito bom, eu tô muito bom, hein Ô, 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 ô Aí sim, moleque Vai, vai, vai Vai vir empregador aqui não, vai vir empregador aqui pra nós não, moleque Opa, opa Ai, ai, caralho, não, não, não Primeiro pregador, primeiro pregador Vamos botar aqui, né Tá aqui, caralho, eu vou sair daqui parecendo um mutante Eu sou do time mutante mesmo Eu sou do time mutante mesmo, doido Nós somos do time mutante E o time mutante vai ganhar Essa merda toda vai ganhar Cara, não é possível que eu não consiga ganhar esse joguinho, cara Uma partida, eu nunca te pedi nada Eu nunca te pedi nada, moleque Vai, vai, vai Bora Chupa, smilegate Chupa, bora, bora, bora Caralho, nada a ver Nada a ver, nada a ver, irmão Nada a ver jogando Ai, caralho Tão bem aqui, tão bem aqui, ó Aqui é chave Aqui é chave Aqui é chave, moleque No final das contas eu vou Vamos prestar conta Vamos lá Se cair o pregador tem uma culpa não, viu Se cair eu não vou botar de novo não Se cair eu não vou botar de novo não Já tô logo avisando Galera, sábado vai ter live, hein Ai, cara Não Sábado vai ter live, moleque Sábado vai ter live Tô logo avisando, tá ligado A smile Se fudeu pensando que ia tirar as lives Mas vai ter live, sim, hein Vai ter live no outro canal Porque nós, ai, caralho Porque nós somos mitos, sim, hein Vou botar um aqui em cima, ó Piscisão Hardcore, doido Piscisão Hardcore Já viu esses piscis aí, doido? Bora, bora, bora Vamos, time mutante É nóis É nóis, maluco Caralho, velho Tô achando que eu vou me fuder nesse jogo aqui Sério mesmo Eu, eu acho que eu me fudi, velho Não foi uma boa ideia, não Esse jogo aqui, não Foi uma boa ideia o quê, rapaz? Nós vamos passar dessa porra Que não vai dar o quê? Que não vai dar o quê, rapaz? Que não vai dar o quê? Vai, 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 vai Ah, moleque Vai, vai Chupa a Smilegate Vai tirar o meu ban Eles vão me lascar todinho Bora Ai, puta que pariu Eu não consigo nem piscar, velho Tá doido aqui desse mesmo lado aqui Que eu gostei Deve ser massa Ter um piercing assim Ah, pensou? Piscisão Hardcore Qual é, moleque? Qual é que tu quer? O que é que tu quer aí, moleque? O que é que tu quer? Os caras se assustam logo, doido Precisão aqui é Hardcore, velho Aqui nós vamos até acabar os fregadores Então eu passar, velho Que eu vou passar dessa porra aqui Eu espero Nem que seja amanhã de noite Galera, primeiro link na descrição aí, velho O canal da live Passa lá, passa lá Já tem 3 mil inscritos Ai, caralho Puta que pariu, velho Tá foda, velho Puta onde essa porra? Tá aqui, ó Aqui agora, ó Agora vai ficar Hardcore Só falta voltar na língua agora O último eu vou voltar na língua Quero ver essa porra Que não vai dar o que, rapaz? Eu vou passar Ai, caralho Deu ruim Eu acho que eu não vou passar Acho que eu não vou passar não, velho Caralho, da outra eu passei rapidão, velho Eu baixei de novo aqui Fazia tempo que eu não baixar Ih, caralho Fazia tempo que eu não jogar isso aqui Eu baixei hoje, tá ligado Eita, boa Tem 3, 6, 7 fregados ainda, moleque Dá pra vovassar Dá pra vovassar, dá pra vovassar Bora, bora Caralho, velho Não é possível, velho Não é possível Vamos, vamos Vai, monstro Ai, ai Eu não consigo nem falar Caralho Vai, vai, vai Vai, vai no embalo Vai no embalo que vai dar certo Vai no embalo que vai dar certo, moleque Só vem, monstro Só vem Já mete o like aí, doido Já mete o like aí Já se inscreve aí, doido Que o negócio aqui é hardcore, doido Já manda o desafio aí Qual o jogo que vocês querem, tá ligado? Bota o jogo Ai, caralho Bota o jogo que vocês querem aí Que aqui o desafio é hardcore Eita, no nariz dói, vai caralho No nariz dói, vai caralho No nariz tá doendo, né Era o teu tato por último Puta que vale Ainda tô sem fôlego Tô sem fôlego, moleque O jogo já é rápido Cheio de fregador na minha Eita, porra Cheio de fregador na minha cara Não tô enxergando nada Ai, eita Tem nem onde botar mais, doido Ó Tá doido, moleque Ah, não Ah, tá de brincadeira, viado Tá de brincadeira isso aí, véi Ah, eu vou tá aqui Tem onde eu tá, não? Último vai ser na língua Último Tá me dando até sede Fica com a boca aberta assim, véi Caralho, viado Não, tá foda, viado Tá foda Vai, 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 vai Ah, não vou passar nessa mesa Merda, não Eu não vou conseguir passar, não Ó, tá outro maluco Aqui, ó Ixi, esse aqui tá só louzado Ó, doido Esse aqui, ó Isso aqui, ó Isso aqui, ó Isso aqui no nariz, também Que senão, não vai, não vai caber, não Esse aqui, não Esse aqui, tá fudido, já Fregador aqui Não segura mais nada, não, fi Vamos pegar outro Vamos pegar outro Aqui, ó Ó Só vem, onstro Só vem Agora eu vou passar Tô, tô ultracentino Tô recentindo, moleque Já vem Caralho, viado Eu sei que não tava gravando Eu olhei ali agora Chegando e assustei Ah, não Vai tomar no cu, cara Só tem dois estregadores, viado Só tem dois estregadores Ah, só As últimas tentativas Vai, tô Eita Isso aqui é uma Acertada, viado Caralho Eu engoli uma forra dessa aqui Consegui Não tô conseguindo concentrar, não Ah, é uma língua agora É o último, é o último É uma língua, velho Olha, forra Onde é esse caralho? É agora Agora eu vou passar o carro, velho Aí, forra Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Vai ficar Mais no cu Corra Não dá um, velho Não dá um, velho Olha, ó Ó Olha, aí Como é que ele Troja Olha, como é que eu Torja Isso aqui É Pelo menos Nesse da língua aqui É isso aí galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de deixar o seu like aí Compartilha comigo o seu aí Cara, se ele gosta dessa zoeira Deixa um vídeo aí Um vídeo, o nome do... Ai caralho Deixa o nome de um jogo aí que vocês Curtam Puta que pariu Deixa o nome de um jogo que vocês curtam aí E um desafio pra eu fazer aí, beleza? Se eu morrer, se acontecer alguma coisa Se eu perder, caralho Até nós, tamo junto Valeu, fui Fui